A morte do rei Pelé, a notícia mais comentada no mundo nas últimas horas, mostra a influência de um brasileiro que, através da sua genialidade com a bola nos pés, se tornou único. O escritor Marcial de Aguiar afirma que foi através de um colega de redação que conheceu o rei do futebol. Eu já havia escrito mais de 100 livros, quando um amigo foi visitar, um amigo em comum, foi visitar Pelé em Nova Iorque, no apartamento dele em Nova Iorque, e viu uma foto na parede, uma foto pequena, na parede um postal, onde aparecia Pelé dando um soco no rosto de um jogador. Aí o Aldemar viu essa foto, fotografou a foto escondida do Pelé. Pelé contou para ele a história de que essa foto era um segredo, que ele não podia divulgar, que só tinha um fotógrafo. A diretoria do Santos comprou o negativo desse filme, e ele revelou e só tinha essa foto mesmo, o resto era foto de jogo. Ele botou na parede, mas guardou o segredo, era a joia da coroa. E ele falou para o Aldemar, eu só vou divulgar isso, ou só vão divulgar depois que eu morrer. Marcial de Aguiar recebeu a missão de escrever um artigo sobre a foto e colocou o título Soco Divino. Aí eu escrevi o Soco Divino, em que o juiz que estava ao lado, vou até mostrar aqui, não sei se pode ver a imagem, o juiz que estava ao lado não expulsou Pelé, porque achou que Pelé vivenciou inúmeras agressões, inúmeros problemas e que era um descendente de negros que foram escravizados e que não deveria ser expulso por reagir daquela forma, que era a forma menos agressiva, embora sendo um soco espetacular, do que as agressões que ele vinha sofrendo durante a vida toda, e não naquele episódio. Quando soube, Pelé ficou chateado, mas ao ler o artigo, ele mesmo ligou para o escritor para que fizesse um livro sobre ele. Eu queria que você escrevesse um livro, contando alguns aspectos assim, desconhecidos da minha vida e tal. Aí começou a minha amizade com ele, mas tudo por causa de uma foto que acabou nesse desenho. Maciel escreveu mais de 140 livros. Se orgulha de poder ter sido amigo do rei do futebol e escrever um livro sobre o jogador. O Pelé tinha o mundo a seus pés. Tinha todos os maiores escritores à sua disposição. Se ele ligasse para os maiores escritores nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, no Brasil, os mais renomados, qualquer um iria querer fazer um livro sobre ele, ele contando aspectos desconhecidos da vida dele. Qualquer um. Mas resolveu ligar para Maciel de Aguiar, no Estado do Espírito Santo, nas barrancas do Cricaré, perdido no anonimato do país, ele, numa noite, inesquecível, resolveu ligar para mim para pedir que eu escrevesse o livro sobre ele. Então, é um ser especial, uma pessoa especial. O Edson faleceu ontem, mas o Pelé já era eterno há muito tempo e será uma referência para todos nós. O Edson faleceu ontem, Aplausos